Caro irmão, cara irmã, paz e bem, sobre a dura casca espiritual da Idade Média, brotou uma das flores mais delicadas da cristandade, Santa Isabel da Hungria, a padroeira da Ordem Terceira Franciscana. Ela nasceu num tempo em que os acordos entre as nações eram selados com o casamento. No caso de Isabel, ela fora prometida em matrimônio um pouco depois de seu nascimento, em 1207. Antes de completar 10 anos, perdeu a mãe e seu protetor, que muito a amava por sua piedade inocente. O matrimônio aconteceu quando Isabel completava 14 anos. E desta maneira, a princesa, nascida em um país cheio de sol e de abundância, como era a Hungria, foi morar na então dura e pobre Germânia. A pobreza do povo estimulou ainda mais a caridade da princesa Isabel. Tudo lhe parecia pouco para remediar os mais necessitados. A prata de suas arcas, as joias que trouxera como dote e até seus próprios alimentos e roupas. Enquanto podia, deixava o palácio e visitava os casebres dos escravos e mais pobres para levar aos doentes e às crianças algum alimento. Mulher de oração e generosa em meio aos sofrimentos, Isabel sempre era, em tudo, socorrida por Deus. Quando já casada e com três filhos, perdeu o marido numa guerra e foi expulsa da corte pelo tio de seu falecido esposo, então encarregado pela regência. Com isso, Isabel teve que se abrigar num curral de porcos com os filhos, até ser socorrida como pobre pelos franciscanos, uma vez que até mesmo os mendigos e enfermos ajudados por ela insultavam-na por temerem desagradar o rei regente. Ajudada, Isabel consegue voltar à corte. Os direitos dela e de seus filhos foram novamente reconhecidos. Santa Isabel não quis retornar para Hungria. Renunciou aos títulos, além de entrar na Ordem Terceira de São Francisco. Fundou um convento de franciscanas em 1229 e pôs-se a servir os doentes e enfermos até morrer em 1231. Falece com apenas 24 anos, num hospital construído com seus próprios bens. A igreja celebra a festa de Santa Isabel da Hungria no dia 17 de novembro. Legenda Adriana Zanotto